No mercado há mais de 18 anos, a Sevimar Eletrodomésticos de luxo oferece os melhores equipamentos do mundo para a sua cozinha. Revele o chefe que existe em você com as autênticas obras de arte em eletrodomésticos que você só encontra na Sevimar. Visite em Curitiba o mais amplo showroom do segmento ou peça seu orçamento pela internet. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala galera, bem-vindos ao canal FalaJC. E hoje pessoal, atendendo a pedidos aí de vocês inscritos do canal, a gente está aqui mais uma vez nas obras do Fisher Dreams da consultora Procave na Barra Sul de Balneário Camboriú para gravar mais um vídeo para vocês, pessoal. Exclusivo aí para vocês das obras do Fisher Dreams que está aqui atrás de mim, que ninguém grava, só eu que gravo aqui em Balneário Camboriú. Pessoal, hoje a gente vai dar uma mostrada aqui geral para vocês como é que está a obra, já faz acho que uns três meses que ela apareceu aqui no canal. Enfim, vamos mostrar aí como é que está para vocês. Basicamente, para quem chegou agora aqui no canal, a gente está aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú, frente para o mar aqui, Avenida Atlântica de Balneário. E aqui ficava o icônico Hotel Fisher, nesse terreno aqui. Foi o primeiro hotel de luxo aqui de Balneário Camboriú ou da Barra Sul. Um dos mais importantes aí, fez história aqui lá no início, nos primórdios de Balneário, até ali no Tapume tem a história ali, a gente vai mostrar para vocês. E esse prédio foi demolido aí há mais ou menos, acho que dez anos atrás, deve fazer mais ou menos aí, talvez um pouco menos, o hotel, né? E ele ficou vago o terreno aí por vários anos e agora a consultora Procave lançou oficialmente aí o Fisher Dreams ali que vocês estão vendo, que é um prédio aqui de apartamentos, né? Com área de lazer, enfim, de alto padrão, que o nome é uma homenagem ao antigo hotel, né? Claro, né? Como é o antigo terreno e tudo mais. E ele já está em obras aí, já faz um ano e pouco, mais ou menos, quase dois, que ele está em obras, tá? E a gente está fazendo esse acompanhamento, então. Então, dada aí essa explanação aí inicial, como que está a obra, Jefferson? Como que está? Pessoal, atualmente aí o pessoal está trabalhando em duas frentes, tá? Então aqui, ó, Torre Sul, que é essa aqui, e Torre Norte, que é essa aqui. A fundação do empreendimento já foi 100% finalizada, inclusive tem vídeo disso aqui no canal, se você quiser assistir, é bem legal. Até entrevistei o senhor Edson Kratz, que é um engenheiro aqui, ele explicou para a gente um pouco sobre fundação. Enfim, é uma obra muito legal, muito complexa. São duas torres aí de mais de 50 andares, ou seja, dois arranha-céus. E, basicamente, eles estão trabalhando em duas frentes, então, Torre Sul e Torre Norte. A Torre Sul, que é essa aqui, está um pouco mais adiantada, se a gente for olhar ali, ó, tem até as placas ali, ó. A gente tem ali, ó, já pronto ali até o G5. E eles estão montando lá naquele canto lá, o G6 ali, quer dizer, na verdade o lazer. Eles estão montando o lazer e logo acima do lazer, depois vai começar os apartamentos, tá? Eu vou colocar umas imagens de drone agora, aí vocês vão poder ver melhor, porque aqui de baixo a gente não consegue ver muita coisa, porque a torre, ela tem um recuo aqui, frontal, como todas as torres de balneário, então daqui da rua a gente não consegue ver. Mas a torre lá atrás, eles estão fazendo o lazer e já começaram a subir os pilares da torre lá no fundo. Vocês vão ver uns pilares bem grandes. Se a gente vier aqui pro lado aqui, a gente consegue ver esses pilares bem grandes, que são os pilares da torre. Eu vou dar uma andada aqui pro lado aqui, vocês vão conseguir ver. Fora essa parte ali da torre sul, eles também estão trabalhando aqui na torre norte, a gente já vai falar dela. A torre norte está um pouco mais atrás, digamos assim, porque foi feito primeiro aquela fundação e depois essa. Então por isso que essa torre aqui está um pouco mais atrás na obra, digamos assim, mas é só por questão de execução mesmo. Se a gente puxar um zoom ali, aqueles pilares ali que vocês estão vendo, já são os pilares da torre. Então, ou seja, a torre vai ficar mais ou menos dali pra trás, tá pessoal? Tem esse recuo todo aqui, porque é obrigatório ter recuo aqui em Balneário Camboriú. Eu vou estar deixando as imagens de drone também, aí vocês vão conseguir ver melhor, tá? Falado da torre sul, a gente pode falar agora da torre norte. Então, torre norte, pessoal, ela está ali, se a gente for puxar um zoom ali, a gente vai ver que eles estão fazendo ali, aquele ali é o térreo, esse primeiro, aquele ali é o G1, então eles estão fazendo o G2 ali, indo por G3 lá. Acho que o G2 ainda não foi concretado. Não, não foi, dá pra ver aqui. Dá pra ver ali que não foi concretado ainda, ali as cubetas ali, sem concreto. Então, eles estão fazendo ali a laje do G2, né? E, enfim, também é uma torre aí que já está com a fundação 100% pronta e agora vai começar a despontar aqui nos próximos meses, tá? Ela provavelmente não vai alcançar essa aqui, acho que essa vai acabar ficando pronta, a estrutura primeiro, super estrutura, mas essa aqui está vindo correndo aqui. Percebam numa coisa, essa torre ela é mais larga do que essa aqui, tá pessoal? É normal, porque ali se a gente olhar a maquete, eu vou até dar uma olhada ali, mostrar ali pra vocês a maquete, vocês vão perceber que a torre, a torre sul, ela é um pouquinho mais larga do que a torre norte, tá? Porque na torre sul tem dois apartamentos por andar. Então, talvez, por essa laje aqui ser um pouco menor, talvez essa torre alcance a torre de lá no futuro, não sei, eu talvez, nem sei se a Procave quer isso, talvez a Procave quer trabalhar com elas separadas mesmo, porque é bom trabalhar assim com uma mais baixa do que a outra, porque as gruas, uma não atrapalha a grua da outra. Aqui, se a gente olhar ali a maquete, a maquete, a torre de cá é um pouco maior do que a torre de cá, em largura, tá pessoal? Em largura. Dá pra perceber, é bem nítido, né? Bem nítido. Inclusive, as torres também não têm a mesma altura, tá? Elas têm altura aí diferente, tá? Enfim, bem legal, né pessoal? Bem legal o andamento das obras aqui do Fischer, tá? Duas torres aí de 50 e 53 andares aí pra ser mais preciso, tá? Que estão em obras aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú e que vão ficar muito bonitas aí quando estiverem prontas, tá pessoal? E é isso pessoal, esse é o vídeo de hoje. É um vídeo assim ó, é um vídeo rápido, tá pessoal? Porque ainda daqui da rua a gente não tem muita coisa assim que a gente consegue mostrar pra vocês, porque tá nessa fase inicial assim de superestrutura mesmo, que não tem ainda acabamento, essas coisas rolando aí. Mais pra frente, a hora que andar mais aí a torre, talvez chegar nos apartamentos e tal, estiver mais alto, né? Eu vou conversar ali com o pessoal da obra, da Procav, pra gente fazer uma visita interna também e filmar pra vocês. Pessoal, com certeza, gostaria que a gente filmasse e liberaria pra mostrar pra vocês, que eu sei que tem clientes aí que compraram, que assistem, que já me falaram aqui no Fischer e também talvez um potencial cliente aí que queira comprar, tá? Lembrando que esse vídeo aqui ele é feito em parceria com a Imobiliária Imóvel. Então, quer comprar um apartamento aqui no Fischer Dreams ou em outros empreendimentos em Balneário, Praia Brava ou Itapema, é só falar com eles, primeiro contato aqui da descrição, eles são patrocinadores master do canal, tá? Além deles, a gente tem aí vários outros aí, a gente tem Sevimar eletrodomésticos de luxo, que pode vender o seu eletrodoméstico pro seu apartamento aqui no Fischer. Temos a Aqua Telecom, que fornece internet aqui também pro Fischer, se você quiser colocar. Entre outros patrocinadores aí, decores, stone, mármores e pedras, que pode vender pedra pra você colocar aqui no Fischer também. Todos os meus patrocinadores estão na descrição do vídeo, pessoal, e todos eles relacionados à Engenharia Civil e Construção e Balneário Camboriú aqui. Então, só produto top aprovado por mim pra vocês aí, pessoal. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado. Não esquece, pessoal, de deixar seu comentário agora, compartilhar o vídeo, mandar pros amigos e tudo isso. E deixa sua opinião, tá gostando? Na minha das obras aqui do Fischer, coloca aí nos comentários pra mim saber. E é isso, eu vou deixar mais umas imagens de drone aí, que tem bastante, que eu fiz hoje. Curtam e compartilha. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!